Fala pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Igão. Manos, é o seguinte, hoje eu quero trazer pra vocês um trailer e também um pedacinho de um gameplay da nova DLC que vai chegar logo essa semana, quinta-feira, no Forza Horizon 4. Pessoal, vai ter Lego, mano. Lego no Forza, olha só que top. Então, se vocês curtirem essa DLC, comenta aqui embaixo, deixa o like também, porque eu trago pra vocês no dia do lançamento. Então, se vocês gostarem, deixa o like e comenta que eu trago o gameplay dessa DLC na quinta-feira. Beleza, manos? Vamos assistir o trailer, então? Bora lá. Olha lá no fundo, manos. Caraca, mano, até vaquinha do Lego. Brinquedos. Olha, helicóptero, mano. E até uma McLaren Senna de Lego. Olha só que da hora, cara. E eu particularmente curto os jogos do Lego, tá ligado? Joguei bastante aí, Lego Batman, é, Lego Marvel. Eu joguei bastante em off, tá ligado? No meu canal. Parece também, manos, que o mapa vai ser pra... Tipo assim, vai ser um mapa novo somente pra essa DLC do Lego. Eu acho isso da hora demais, cara. Os caras do Forza, mano, sempre tem umas ideias da hora, né? Eu lembro que no Forza Horizon 3 eles trouxeram a DLC do Hot Wheels, que eu achei da hora demais, mano. Achei da hora demais aquela DLC. E agora trouxeram a do Lego. Tomara que seja boa igual foi da Hot Wheels, né, manos? Tomara. E eu particularmente curti demais, cara. Na moral. Será que vai ter como comprar essa mansão de Lego também? Olha aí, mano. Dia 13 já, cara. Dia 13, mano. Quinta-feira, pessoal, já lança essa expansão. Agora vamos assistir aqui a um gameplay que eu encontrei aqui no YouTube. É bem pequenininho o gameplay, mas pelo menos já dá pra gente ter uma noção de como será esse jogo, né? Porque esse trailer foi bem rápido. Aí, manos, esse gameplay aqui eu achei bem maior que o trailer. Dá pra gente ter uma noção um pouquinho melhor de como é que tá o gameplay, né? E eu achei da hora demais, cara. Meu Deus do céu. Olha esse aeroporto, que da hora. Olha os brinquedos ali no chão, mano. Que top, velho. Você vai passando, você vai se espalhando, mano. Pera aí, mano. Volta aqui, volta aqui. Só veio uma coisa que eu vi aqui que eu acho que eu não notei antes. É. Percebi agora. Mano, repara na nuvem. A nuvem é de brinquedo, mano. Olha que da hora. Nossa, velho. Eu não tinha notado isso. Só agora. Na moral, pessoal, eu curti demais, manos. Curti demais. Então, comenta aí embaixo se você quer que eu trago o gameplay dessa DLC na quinta-feira. Deixa o like também pra fortalecer o vídeo. Beleza, mano? Se você não for inscrito, se inscreve aí agora. E eu vou nessa, manos. Valeu, até mais. E fui. Tchau. 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 Tchau.